A gente nasce livre A gente não pode ter medo, não existe assombração E quem acredita no sonho, na vida nunca está só Depende somente da gente pra fazer o nosso mundo bem melhor Eu quero ser feliz O sol também é meu O sonho faz voar É só acreditar